Você fica encabulado de falar coisas mais assim, mais... Mais assim, não? Eu fico, mas eu tô... Mas tem como? Eu vim aqui com o coração aberto pra fazer o que você quiser. Não só o coração, mas abre que puder no quadro... Libera a cuica! Você segue... Depende da hora, na verdade, né? Fica também, não vou fazer o... Você fica na hora também tímido? Não, não, você fica meio assim de falar coisas... Ficou parecendo que eu não falo nunca. Não fala, tem hora que eu falo, né? Ah, Thiaguinho, você não me engana não, querida. Faz essa carinha? Eu falo. Ah, eu tô indo... Ah, isso aqui é Thiaguinho, ó. Não, falo. Tu fala, né? Falo, tem que falar, né? Tem que falar, é ótimo. Tem que falar, né? Porra, é foda quando... Entendeu? Você tá do seu pedagogal e tem uma pessoa assim... Sabe? Uma pessoa que não emite som. Tem um amigo meu que eu não vou falar nunca o nome dele, mas... Mas aí eu paro o programa e a gente vai esperar esse momento. Porque a pessoa falava, só que falava em outra língua. Era brasileiro, mas só falava... Falava em inglês, é. João Santana? Não. Você já fez show com o ginásio lotado? Um monte de gente se vendo? Não, nunca fez show com o ginásio lotado. Fica todo timidozinho, gente. Nunca fez. O ginásio lotado. Mas com gente assistindo? Acho que já viram, já viram. Já viram o meu show. Na hora do show sempre tem aquele... Hitzão, o negócio que você fala... Caralho, eu vou fazer esse negócio aqui que a pessoa vai... Fazer o... Que não pode faltar? Sabe assim? Geralmente o fim do show é mais agitado, né? O fim. Vai chegando no fim, vai chegando no fim. Aí sempre tem um grande sucesso. Sim. Que levanta a galera, né? Galera vibra, história de champanhe. Exatamente, é o ápice, né? Às vezes cai no olho. Às vezes cai. Às vezes cai. Às vezes arde muito, bastante. Eu perdi dois graus de mil de pia devido a coisa que chegou. A sua batida é mais tum? Ou é? Eu só falo de música. Eu só falo de música. Claro. Eu tenho uma dinâmica de fazer show. Você começa mais agitado. É. Aí no meio você vai, né? Balanceando o ritmo que é pra... Curtir mais aquele momento. Eu tenho dificuldade com o fim, sabe? Costuma ter bicho? Costuma? Sempre? Sempre tem bicho? Sempre tem bicho. Tem que ter, né? É mesmo? Ah, é, né? Sempre tem bicho. Tiago, a gente tem que ser mais amigo, poxa. O povo gosta, cara. O povo gosta, cara. É. Sempre tem bicho. Você falou com certeza, hein? Gostei. O povo gosta. Mas já pediram bicho e você falou de... Não, gente, tô muito cansado, tô sem voz. Ah, já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. É físico, né? Não é a gente que comanda. Porque às vezes, porra, a gente gastou muito, cantou pra caralho e não tem como... Exatamente. E aí às vezes também... Aí dá pra brincar, não? Até questão de inspiração mesmo, né? Acho que a gente precisa de inspiração pra poder seguir fazendo aquilo com empenho mesmo. Cara, a resposta é de coach pra putaria. Gostei. 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 Você já... Calma, Thiaguinho, pelo amor de Deus, é música. Já tomou uma dedada no pandeiro? Do nada. Tum, tum, tum. Tá ali, tá cantando um pagode, de repente... É que isso, é a cuica. Tum, sete, oito, tal. Não, cada um no seu instrumento, né? Cada um no seu instrumento. É. A banda funciona assim, né, banda? É mais tranquilo, cada um no seu instrumento. Esses meninos só gravam com uma dedada no seu instrumento. Caralho. Se o microfone não funciona, você segura no gogó? É a única alternativa que a gente tem nesse momento. Tem dedilhado. Sim, mas acho que se você for dedilhar e no gogó, você vai fazer a galera... Ah, querido, eu quero assistir... Eu te imploro pro ingresso, eu te imploro. Você pratica... Você toca muito... Eu tenho um instrumento em casa, não. Tem um instrumento em casa? Sozinho? Tô chegando no setimento, tô com um travaquinho teu? Toco. Todo dia? Não é bom, importante. Não, todo dia não. Mas tá sempre ali, né? Sempre ali, né? É importante. Já teve alguma música que fez sucesso no passado? Ajudou muito nessa carreira? Uma música que fez muito sucesso no passado. Uma música que ajudou a tua carreira. Uma grande música. E você falou, depois de não tocar mais, ela falou... Eu já tive vontade de tocar outra vez essa música. A música do passado, ela te ajudou. Infelizmente, não tocou mais. Mas você fala assim, poxa... Sempre tem aquele grande sucesso, né? Que às vezes sai do show, né? Sim. Mas que quando volta, pode voltar abrilhantando o show. Mas é a mesma música que eu tô falando ou não? É a música. Depois que você terminou o seu último show. Tem música que a gente tem um carinho especial. Tchau. Tchau. Tchau.